No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, atualização sobre o mercado da bola, o Grêmio deve fechar aí a contratação de Edenilson em breve e o zagueiro também até sexta-feira. Vou falar sobre os dois jogadores, o que que tá acontecendo, por que que o Jamerson não fechou outro jogador do Atlético Mineiro, vamos conversar sobre isso agora, beleza? Antes de mais nada, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, compre sua camisa por lá, tem essa daqui, a Retro, tem diversas outras, as novas também, tá tudo chegando lá na ntgimports.com.br, ótimos preços, frete grátis para todo o Brasil, colocando o cupom no tag tu ganha 10% de desconto, ou então, adiciona 3 camisas, qualquer camisa no carrinho de compras, coloca o cupom COMPRE2LEVE3 na hora de efetuar o pagamento, na próxima página, e aí tu já vai ganhar a terceira camisa grátis, é uma promoção limitada, tá? Então vai lá, não perde essa oportunidade, tu vai pagar apenas o preço de duas camisas e vai levar a terceira completamente de graça, vai lá e aproveita e compra para tua família. Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre a situação de cada um deles, beleza? Primeira coisa, primeiro adendo, Edenilson, os salários já estão até conversados, tá? De Edenilson, o Grêmio consultou e estava conversando sobre trazer o Gemerson e também o Edenilson, mas o Gemerson, como está sendo bem utilizado lá pelo Gabi Milito, lá no Atlético Mineiro, é um jogador imprecedível por lá, sabe que zagueiro não está fácil de achar no mercado, então resolveram não negociar com o Grêmio. Inclusive, o Gemerson, né, é um jogador que vem sendo muito elogiado pelos torcedores e pelo próprio Gabriel Milito. Agora vamos para os salários, tá? De Edenilson, que é o jogador que o Grêmio deve contratar. Hoje o salário dele é de 800 mil reais por mês. O do Gemerson é de 550 mil reais por mês, tá? Beleza? Até aí tudo certo? Hoje, no Grêmio, o Edenilson deve ganhar entre 400 a 500 mil reais. O Grêmio deve pagar este valor. Lembrando que o Edenilson hoje tem 34 anos, não é um jogador tão velho. É um jogador que vem, inclusive, para fazer a função de volante, meio central e meia direita. Então, ele vai ser um polivalente ali no meio de campo. Por isso que é uma contratação bem pontual. Além dele ser um bom jogador, além dele ser gremista, né, tudo indica que ele é gremista, mas, obviamente, não é só por isso, mas por ele ter uma boa qualidade para que o Renato precisa no Grêmio. É o que se entende. Então, o Edenilson praticamente fechado, o anúncio deve sair em breve. Agora surgiu a informação do zagueiro Luan, já que o Grêmio não vai conseguir negociar o Gemerson. O Gemerson, inclusive, tá muito bem lá no Atlético. E se for sair do Atlético, vai sair por um valor maior, vai sair por alguma proposta que pague um valor maior do que os 550 mil reais. E o Grêmio não quer pagar mais de 500, 600 mil em salário para nenhum outro jogador. Então, por não acertar com o Grêmio, o Grêmio foi buscar outro jogador no mercado. Este outro jogador é o Luan do Palmeiras, tá? Que já tinha sido pauta no Grêmio, voltou a ser pauta no Tricolor. A informação lá da Gaúcha, ZH. Então, o Luan é o jogador que o Grêmio está buscando agora no mercado, tá? Deve estar negociando. E lembrando também, tá? Lembrando também que o Luan e o Edenilson têm até sexta-feira para chegar, beleza? Hoje é dia 16, tem até o dia 19, que é quando fecha essa janela da CBF para transferir os jogadores. Então, o Luan é um que está na mira do Grêmio, o Grêmio está negociando. Ele é reserva hoje no Palmeiras, apesar do Palmeiras ter um, né, um elenco gigante e com muita qualidade. Então, tem jogadores que o Palmeiras vai precisar negociar. E tem jogadores que vão querer ser negociados para estarem jogando ao invés de ficar sentado no banco, né? Então, por esse motivo, o Grêmio está tentando a contratação do Luan do Palmeiras, beleza? Porque hoje os titulares absolutos são o Gustavo Gomes e o Murilo lá no Palmeiras. Lembrando que o Luan foi revelado pelo Vasco em 2012. Tem 167 jogos lá no Cruz Maltino. Marcou 12 gols, um zagueiro que marcou gols. E seguiu para o Palmeiras em 2017 e até o momento atuou em 244 partidas e fez 8 gols, beleza? Então, o Grêmio está tentando a contratação do Meia Edenilson, que provavelmente está acertado. Já deve ser anunciado em breve. É o que estão falando, né? Inclusive, pelo que eu busquei nos bastidores, o Edenilson está bem encaminhado. E o Luan do Palmeiras, que o Grêmio está negociando também. Beleza? Deixa o like e comenta o que vocês acharam dessas duas contratações do Grêmio. Porque na metade do ano que vai vir as contratações de peso. Centroavante, zagueiro não. Centroavante, um meia ou um volante também de mais qualidade. Quem sabe até mais zagueiro. Metade do ano vai ter as contratações mais pesadas. Agora é o que o Grêmio consegue pagar, bancar e que venha aqui do Brasil para jogar já a partir da semana que vem, né? Quando chegar depois que fechar a janela. Tamo junto. Um grande abraço, gurizada. Valeu, falou e fui!